Um, dois, três, quatro Vai no cabeleireiro No esteticista Malha o dia inteiro Vida de artista Saca dinheiro Vai de motorista Com seu carro esporte Vai soar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior dané Vai pra balada No sapato estaca Com a sua triba Até de madrugada Burguesinha, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha Só no filé Burguesinha, 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 burguesinha Tenho que cá Burguesinha, 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 burguesinha Um croissant Burguesinha, 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 burguesinha Soque de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai zoando a pista Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior dané Vai pra balada, do sapato estaca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha Um croissant, burguesinha, 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 burguesinha Suquinho de maçã, burguesinha, 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 burguesinha Só no filé, burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer, burguesinha, 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 burguesinha Um croissant, burguesinha, 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 burguesinha Um pouquinho de maçã Buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha Buguesinha, buguesinha É, oh, é, oh É, oh, é, oh